Olá, gente, tudo bem, meus pequenos tomates? Tudo bem, meus caros, minhas caras? Vamos lá. Vocês se lembram, nossa última atividadezinha, nossa aulinha, a gente estava discutindo, a gente estava conversando sobre falácias, sobre lógica formal, lógica informal, a gente começou a examinar as falácias e eu tentei mostrar um pouco para vocês que as falácias nem sempre são aquilo que é o mais relevante ou o mais determinante para a gente ajuizar a correção do nosso pensamento. Outra coisa que nós vimos também, quando a gente estava falando de argumentos imutivos e imutivos, daquilo dos instrumentos que a gente usa para desenvolver a lógica, foi a distinção entre aquilo que é a propriedade da verdade das proposições e a propriedade da validade dos argumentos. Vocês se lembram que a validade e a propriedade dos argumentos têm da conclusão de seguir-se das premissas, enquanto a verdade é a propriedade de proposições, de cada uma das proposições que compõem o argumento das premissas ou da conclusão. Argumentos são válidos, nunca podem ser verdadeiros, proposições são verdadeiras ou falsas, nunca são válidas ou inválidas. No entanto, eu também disse para vocês que quem estuda a verdade das premissas não é a lógica, são outras áreas do conhecimento humano, biologia, física, matemática, história, senso comum, tudo aquilo que vocês quiserem, as premissas cotidianas e assim por diante. No entanto, muitas vezes, quando a gente fala em lógica, quando a gente pensa em lógica, quando as pessoas estudam lógica, elas concedem a lógica como sendo essencialmente, ou em certa medida, aquilo que, por exemplo, a Autónoma, a Noipi e a Nicole chamaram de uma arte de pensar, quando deram o título à lógica de Paul Waiá. A lógica é, de certa forma, um exercício para o nosso pensamento, uma medicina, uma terapêutica da mente que nos evita cair em erros. Talvez chamar, dar essa pretensão ou dar essa tarefa lógica seja demais. Talvez a gente tivesse que dividir o trabalho intelectual com a ciência, com a filosofia em geral e assim por diante. Então, nessa aula de hoje, várias coisas que eu vou falar, talvez digam mais respeito a áreas como a matéria do conhecimento, a áreas como a filosofia da ciência, a áreas como a investigação do método científico, do conhecimento científico, do que propriamente da lógica. Mas eu quero falar com vocês, hoje, sobre alguns vícios intelectuais que nós temos. Em lógica, nós buscamos preservar a verdade, nós buscamos concluir verdades de verdade, produzir inferências corretas. Mas, obviamente, nós não fomos programados, nós não nos desenvolvemos enquanto espécie biológica para isso. Nós fomos programados, nós nos desenvolvemos, nós evoluímos para sobreviver em ambientes hostis, seja uma savana, seja uma geleira, seja uma montanha. Nós evoluímos para desenvolver técnicas, habilidades que garantam a nossa sobrevivência, nosso aquecimento, nossa proteção contra os intempéries, construir uma casa e assim por diante. Nós evoluímos para reconhecer, por exemplo, ameaças nos animais. Por isso a gente tem hoje ainda, instintivamente, tanto medo de cobras ou de aranhas, os animais traiçoeiros e mais difíceis de detectar e evitar que uma gazela ou um elefante, uma capivara. Bom, enfim. E, vejam só, evolutivamente, biologicamente, nós somos máquinas de crer. Nós somos programados não para investigar e questionar na nossa busca pela verdade, mas, ao contrário, para crer e aceitar como coisas verdadeiras, simplesmente porque isso é necessário para a nossa sobrevivência. Imaginem, se você é um hominídeo, um homem, lá andando na sabana africana, 200 mil anos atrás, e você ouve um barulho no meio da grama, dos arbustos, e que pode ser duas coisas. Pode ser o vento, pode ser um passarinho voando, ou pode ser um tigre espreitando e preparando-se para dar um bote. Bom, tinha tigres, alas africanas, não sei, mas vamos considerar que tinha. Bom, o que é melhor? Você ficar lá para voltar e investigar, será que isso aqui é o hábito natural de tigres? Vamos lá ver se tem um tigre, né? Ou você, dá no pé, chega rápido na tua aldeia e se esconder na toca, porque pode ter um tigre atrás de você. Bom, o interessante é que, mesmo que você não tiver um tigre, isso vai garantir a tua sobrevivência. E, quando não tiver um, também vai garantir a tua sobrevivência, porque você fugiu do tigre. É melhor acreditar que há um tigre, mesmo quando há só vento ou um passarinho voando, do que investigar se há um passarinho voando ou se foi o vento que provocou aquele barulho. Nós somos programados biologicamente para ter certas reações do tipo rápido, garanta a nossa sobrevivência. Tem um livro muito interessante, vou deixar na referência, que é o Pense Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, um psicólogo, economista, que é também prêmio Nobel de Economia. Prêmio Nobel de Economia não existe, tá? Prêmio da Academia, medalha da Academia Sueca de Economia, sei lá, o equivalente ao Prêmio da Economia. E, nesse livro, ele, basicamente, desenvolve toda uma teoria de que dá uma fundamentação teórica, com estudos também, porque é uma teoria de nova, né? De que nós temos dois sistemas de pensamento. Um sistema um, que é, digamos assim, rápido, instintivo, e que toma decisões na hora, porque, heuristicamente, evolutivamente, elas costumaram dar certo, mesmo que não sejam aquelas mais adequadas para a busca da verdade. Enquanto nós temos um sistema dois, que é aquele sistema abstrato, inferencial, lógico, no qual nós ponderamos razões e tomamos decisões de modo paciente e equilibrado. E que só funciona em certos casos. E, muitas vezes, na verdade, uma das outras teses do livro, né? Nós fazemos uma racionalização pós-facto, né? Primeiro a gente toma uma decisão, depois a gente encontra uma justificação para ela. Primeiro a gente decide, por exemplo, quais são as nossas crenças morais baseadas em gut feelings, em instintos das nossas tripas, né? E depois a gente encontra uma teoria que se adeque, que seja capaz de explicar de modo mais ou menos coerente as nossas crenças, tá? Bom, tudo isso que eu estou dizendo é para dizer que nós não estamos... Que pensar corretamente exige uma certa disciplina e um conjunto de, digamos assim, competências, habilidades intelectuais, que nem sempre nós temos ou desenvolvemos naturalmente. E por isso é interessante que a gente investigue quais são elas, tá certo? E por isso eu quero apresentar para vocês aqui alguns slidesinhos, tá? Onde eu vou discutir justamente isso, primeiro fornecer uma justificação um pouco mais teórica e abstrata e depois ver alguns casos concretos desses modos de engano pelos quais a gente está condicionado, porque que então a gente tem que tomar cuidado com eles, porque que a gente tem que se precaver, né? Contra eles, tá? E eu... Vamos colocar aqui, aparecer aqui. Eu intitulei, né? Esses slidezinhos, né? De lógica, conhecimento e ceticismo. Porque, de fato, eles têm a ver com o entrelaçamento desses três temas, né? A lógica, que a alta disciplina, seja no seu sentido mais estrito de lógica formal e adotiva, seja no seu sentido mais amplo de lógica informal, de argumentação, de retórica, de investigar como os homens debatem e discutem. O conhecimento, como sendo justamente o conjunto de conhecimento que nos é dado pela história, pela física, pela filosofia, pela geometria, pela botânica e assim por diante, e também pela nossa experiência cotidiana, né? E o ceticismo, que é a atitude filosófica, a atitude mental de você colocar em dúvida certas afirmações antes de dar o seu assentimento para ela. Ou, na sua forma mais radical, de negar a própria possibilidade de conhecimento e afirmar que, dado que nenhum conhecimento é possível de modo absolutamente certo, o melhor a fazer é suspender o juízo, né? Eu não vou sugerir que a gente suspenda o juízo, mas eu vou propor o ceticismo como um momento metodológico importante nessa disciplina de pensamento, nessa terapêutica de pensamento que a lógica e a reflexão filosófica, em geral, podem proporcionar. E o primeiro ponto aqui que eu quero abordar com vocês é o que é o conhecimento, tá? Vocês vão ver isso em Platão e Antiga, vão ver isso quando estudarem Teoria do Conhecimento, no segundo ano, mas a definição clássica de conhecimento com a qual nós trabalhamos é que o conhecimento é uma crença verdadeira justificada. O que significa dizer que o conhecimento é uma crença verdadeira justificada? Prestem atenção nesses termos que aparecem aí, tá? Essa é a chamada definição clássica, ou tripartida de conhecimento, que vem, então, pelo menos desde o teteto de Platão, tá? E ele define, é tripartida porque ela define o conhecimento como sendo composto por três elementos, que são três elementos que, se não estiverem juntos e presentes ao mesmo tempo, não são suficientes para constituir o conhecimento, tá? As três juntas são as condições suficientes e necessárias para, sim, aí termos o conhecimento. É claro que há outras definições de conhecimento. A gente vai trabalhar com essa porque ela é a clássica, né? Porque as outras que existem se contrapõem, se fazem em oposição a ela. Vamos partir dela, depois vocês podem pensar se aquilo que eu estou dizendo também faz sentido com outras concepções de conhecimento. Faz. A gente só tem que pensar o problema de um modo um pouquinho diferente, tá certo? Bom, mas, primeiro, conhecimento é, num primeiro momento, ou pelo menos na sua origem, uma crença, tá? O que são crenças? Crenças é aquilo, alguma coisa em que a gente acredita, tá? Então, a primeira coisa que uma crença é, é alguma coisa em que eu, alguém, um sujeito, acredita. É uma coisa interna, ou mais especificamente, mental. É um estado mental, uma representação, se vocês quiserem, de algo, tá certo? Uma crença é aquele estado mental que corresponde a, na linguagem, uma certa afirmação. Se eu acredito, por exemplo, que Deus existe, eu tenho a crença de que Deus existe, eu tomo como verdadeira, eu estou no estado mental, existe alguma coisa lá no meio dos meus pensamentos, que é acreditar que Deus existe. Ou se eu acredito que Deus não existe, acreditar no contrário. Ou acreditar que, por exemplo, minha mulher vai fazer um jantar gostoso amanhã à noite, certo? Ou meu marido, tá? Para as moças, tá? Ou meu companheiro, parceiro, para os demais, para quem quiser, né? Bom, ou meu companheiro, meu parceiro vai fazer um jantar gostoso para mim amanhã, né? Bom, essa é uma crença. É uma coisa em que eu acredito, tá? Ela é um conhecimento. Não, ela não é um conhecimento. Por quê? Porque uma crença, para ser um conhecimento, ela precisa ser verdadeira. Antes de a gente ver isso, deixa eu voltar um pouco na lei de crença, e dizer mais algumas coisas que eu quero que vocês lembrem, tá? Se crenças são estados mentais e o conhecimento é um tipo de crença que tem certas características, isso significa o quê? Significa que o conjunto das crenças é um conjunto maior do que o conjunto dos conhecimentos. O conjunto das crenças contém dentro dele, como um subconjunto, o conhecimento, tá certo? Ou seja, nem todas as nossas crenças são conhecimentos, embora todos os nossos conhecimentos sejam crenças. Mas o ponto é que ser crença não é suficiente para definir o conhecimento. Conhecimento é uma coisa diferente do que uma crença, porque uma crença tem certas características que a transformam em uma coisa diferente. Que características são elas? Primeiro, ela é verdadeira, tá certo? Se eu acho que está chovendo lá fora, mas não está chovendo lá fora, minha crença não pode ser um conhecimento, porque ela é uma crença falsa. A ideia de um conhecimento falso é contraditória. Não pode ter algo que é, ao mesmo tempo, um conhecimento e é falso. Tem que ser verdadeiro. Então, para que a minha crença de que Deus existe seja um conhecimento, o próximo critério que ela tem que passar é que isso tem que ser verdadeiro. Ou se a minha crença de que Deus não existe, o próximo teste pelo qual isso tem que passar é que isso é verdadeiro. Mas algo ser uma crença e ser verdadeira não é suficiente. Por quê? Porque nós acreditamos em inúmeras coisas de modo injustificado. Simplesmente por hábito, por ouvir dizer. Porque inconscientemente a gente incorporou isso às nossas crenças. sobre planetas, sobre as ruas da nossa cidade, sobre gostos de comida ou o que quer que vocês queiram. Tá certo? Eu posso, por exemplo, achar que giló tem um gosto amargo. E essa crença pode ser verdadeira. Mas imaginem, tá? Que eu nunca tenha comido giló. Eu tenho algum motivo, alguma razão para justificar essa crença? Eu tenho que ter, para que ela seja um conhecimento. Alguém tem que me dizer isso. Eu tenho que ter testemunho sobre isso. Um livro tem que descrever o gosto do giló e me dizer que isso é falso. Eu tenho que ter alguma razão. Se eu digo, por exemplo, que está chovendo lá fora, e está chovendo, isso ainda não é suficiente para que eu tenha conhecimento. Porque eu posso ter simplesmente chutado, né? Alguém me perguntou, está chovendo ou não? Eu falo, está chovendo sim. E porque eu acerto, porque meu chute foi certo, porque eu tinha tanta probabilidade de acertar, eu acertei. Eu tenho que ter uma justificativa para isso. Eu tenho que, por exemplo, ter aberto a janela e visto gotas de chuva caindo. Ouvir o barulho da chuva. Estar ligado no canal do tempo, porque está na câmera da cidade, está mostrando a chuva caindo. Está certo? Então, conhecimento é uma coisa diferente da crença, porque é a crença acompanhada de certas outras propriedades. A verdade e a justificação. A crença que se torna conhecimento é aquela crença que a gente é capaz de mostrar verdadeira e de justificar. Tá? Bom, e como é que a gente justifica? Como é que a gente mostra que uma crença é verdadeira? Normalmente, a gente segue a razão. Muitas pessoas colocam em dúvida o conceito de razão. Muitas pessoas vão criticar o conceito de razão como sendo, por exemplo, típico da modernidade, exclusivo da modernidade, como sendo, por exemplo, imperialista, ou machista, ou excludente, ou limitante, ou colonial, e assim por diante. Ou ainda por razões mais propriamente epistêmicas. Você pode criticar a ideia de razão ou de racionalidade. Mas eu estou usando aqui razão em um sentido bastante fraco, em sentido de razoabilidade, em sentido de racionalidade prática, se vocês quiserem. Não no sentido kantiano, mas em concreto mesmo. A gente consegue o tempo todo guiar as nossas ações por escolhas e deliberações racionais. Se eu escolho, quando eu escolho pedir um prato ou outro em um restaurante, ou me servir de certa comida no buffet, eu fiz isso devido a certas razões. Nem que a razão seja eu gosto mais disso do que aquilo. Mas foi uma escolha que pode ser justificada. Quando eu não coloco o dedo na tomada, ou não me jogo de uma ponte, não é porque eu conheço a lei da gravidade e o modo de calcular a queda dos corpos, ou porque eu estudei a eletricidade, Faraday, Marx, eletromagnetismo, o voo de São Pérez e assim por diante. Mas porque eu coloquei o dedo na tomada, aprendi, sei que se eu fizer isso de novo, eu vou me dar mal. A gente guia o nosso conhecimento por regras de racionalidade. Se eu vou comprar um carro, eu vou escolher um que seja adequado, que eu possa pagar, e assim por diante. Se eu vou escolher um curso que eu vou fazer na faculdade, eu vou preferir este ou aquele por certas ou outras razões. Nós tomamos decisões deliberadas o tempo todo. E é nesse sentido fraco de racionalidade ao qual eu me refiro. Todos nós temos isso, fora casos muito excepcionais. Ao contrário, nem todos nós temos fé. Eu vou reformular isso. Todos nós temos fé. Eu estou usando as palavras fé e crença, a gente pensa em crença e fé religiosa. Vocês estão pensando, provavelmente, em fé e crença religiosa em primeiro lugar. Mas eu estou falando em crença e em tudo mais geral. A gente acredita em uma série de coisas, sem ter justificativa para isso. Quando eu estou gravando esta aula, eu acredito, por exemplo, que a minha mulher está ocupada, fazendo o trabalho dela, dormindo, e não, por exemplo, passeando pela cidade com um amante. Eu tenho certeza disso? Eu tenho uma justificativa para isso? Não. Não sei o que ela está fazendo, mas confio nela. Então, eu acredito nisso. É uma crença que eu tenho. Eu tenho fé na fidelidade da minha mulher, por exemplo. Bom, a gente tem crenças em inúmeras coisas. A gente não pode sobreviver sem crenças. A gente ficaria imobilizado como um astro de Buridano, procurem isso na internet, sem saber, sem ser capaz de escolher, nos guiarmos na vida. Agora, pensem em outra coisa também. Nossas crenças, é impossível, logicamente, que nossas crenças sejam todas verdadeiras. E, ao mesmo tempo, a gente considera que elas são todas verdadeiras. Senão, não seriam nossas crenças. Senão, nós não escolheríamos tê-las como crenças. Nós acreditamos, ao mesmo tempo, que estamos certos em tudo em que acreditamos, e é impossível que nós estejamos certos em tudo em que acreditamos, porque o nosso conhecimento é finito e limitado e sempre há pessoas que sabem mais sobre o assunto, sempre há assuntos sobre os quais a gente tem opinião, sem ter qualquer fundamento. Está certo? Bom, outra razão é que há... Outro motivo pelo qual a gente deve preferir a razão é que a razão depende, então, de evidências, de provas e motivos que podem, em princípio, que deveriam, pelo menos em princípio, ser aceitos por todos. Enquanto a fé ou a crença envolve um ato de vontade, é um ato de escolha. Eu escolho ter santo das crenças, eu escolho que ele está na fidelidade da minha mulher, no futebol do Felipe Melo, e na palavra do político tal. Está certo? Bom, agora, as razões pelas quais a gente faz isso, as escolhas que a gente faz, são todas diferentes, e se elas são só no domínio da fé, eu não posso justificar. Se eu quero convencer alguém da fidelidade da minha mulher, ou de que o Felipe Melo é um bom julgador, eu preciso apresentar para ele evidências, provas, motivos, razões. Eu acredito nela por tal e tal razão. Eu acho que ele é bom julgador por tal e tal razão. Mas talvez vocês não estejam ainda convencidos. Por isso, eu vou trazer aqui alguns argumentos que eu tiro de um livro bastante famoso, que se chama Ética da Crença, do William Kingdom Clifford. E o Clifford, que morreu muito jovem, publicou pouca coisa, publicou esse livro em 1899, morreu na Primeira Guerra, se eu não me engano. Portanto, posso estar errado. O Clifford escreveu esse livro, que é um primorzinho. Tem em português, ele é muito gostoso de ler, e ele desenvolve uma série de argumentos. E o argumento principal é que a gente tem não um dever apenas epistêmico, em relação ao conhecimento, de buscar a verdade, mas que a gente tem o dever moral de buscar a verdade e a falsidade. É uma obrigação que é moral, ética, e não meramente epistêmica, não meramente lógica, teórica. Está certo? E por quê? Bom, porque é um argumento que ele desenvolve bastante. O mundo no qual nós nos baseamos em crenças verdadeiras é, de modo geral, melhor do que o mundo no qual nós nos baseamos em crenças falsas. E isso até em critérios bastante pragmáticos, como no bem-estar, na sobrevivência, e assim por diante. É melhor a gente saber o que, por exemplo, temer e não temer na nossa alimentação, ou na nossa... quando a gente está lidando com animais selvagens, por exemplo, do que não saber, né? Saber que cobra é venenosa ou não, por exemplo, saber que remédio funciona ou não. Essas afirmações que têm pretensão de verdade têm influência concreta na nossa vida, melhoram a nossa vida. Para o Clifford, e para mim também, eu também acho isso, uma sociedade baseada na verdade, no conhecimento, vai ser melhor que uma sociedade baseada na mentira, no engano, na mera crença, na mera fé, tá certo? E não é uma posição... Provavelmente vários de vocês vão concordar comigo, vários não vão concordar. Saibam, aqueles que não concordam, que há uma história longa dentro da filosofia de pessoas que defendem que nem sempre a verdade é o melhor caminho. Entre eles, o Platão, que tem lá a tal da nobre mentira, né? Na República, que ele fala, quando ele fala o mito de eros, dos metais, não lembro mais altamente, né? Mas ele fala, olha, a gente tem que contar isso para as crianças, mesmo que não seja verdade, né? Porque é melhor para a educação deles, né? Tem mentiras boas e ruins. As ruins são as dos poetas, por isso que no livro 10 ele expulsa os poetas, mas algumas mentiras devem ser admitidas, né? E, enfim, muitos vão defender coisas semelhantes, né? De que nem sempre a verdade é a coisa mais indicada, né? Para proporcionar o bem-estar, coesão na sociedade e assim por grande. Então, outra... E, agora, outro tipo de argumento que ele desenvolve nesse livro é por que a gente deveria preferir a razão à fé, né? Porque, vejam só, uma coisa é que todos possuem razão, todos possuem essa racionalidade básica que eu apresentei. E todos possuem a mesma racionalidade básica, né? Um muçulmano, um budista e um hindu, uma criança, um velho e uma mulher, todos eles vão concordar que o fogo queime e é melhor não colocar a mão no fogo. Ou vão concordar que se está chovendo é melhor pegar um guarda-chuva se eu não quiser me molhar, né? Todos nós possuímos essa capacidade, mas nem todos possuem fé, por exemplo, religiosa. Ou, embora todos possuam crenças, nem todos possuem as mesmas crenças, desde as mesmas crenças sobre questões grandes, importantes, como as religiosas, filosóficas, metafísicas, até sobre questões absolutamente cotidianas, né? Eu posso crer que não é bom comer cachorro, enquanto outras culturas crentem a crença de que o cachorro é um alimento delicioso e saudável, né? A fé, então, as fés, as crenças das pessoas são diferentes e contraditórias. A investigação racional, ao contrário, tende a ser única, tende a convergir para a verdade. Pelo menos, deveria fazer isso. Em outras palavras também, outra característica que separa a razão da mera crença é que a razão é pública. Eu compartilho a razão através de argumentos, através da apresentação de justificativas e motivos na linguagem que é percebida por todos. Ela é, então, intersubjetiva. Ela atravessa mais do que um sujeito. Ela não é uma propriedade do meu íntimo, da minha subjetividade, do meu interior, dos meus estados mentais ou da minha consciência, como a fé ou a crença são. A razão, ela é controlável. Eu posso corrigir crenças equivocadas racionalmente se elas se mostram equivocadas, né? Eu posso achar que tomadas não dão choque e passo a achar que elas dão choque depois que eu levei um choque na tomada da minha casa. Se eu disser, olha, quando chove forte e raios, quando o céu está escuro e raios fortes caem, então deve chover, né? E eu controlo. Se der certo, a gente vai adotar isso como regra. Se nunca acontecer depois disso de chover, a gente vai deixar de adotar isso. A gente tem um controle externo dado pelo mundo, né? O mundo nos constrange a aceitar certas coisas como verdadeiras. E a razão, portanto, é compartilhável. O que a gente faz zonológico é, digamos assim, compartilhar um certo modelo de racionalidade. A fé, ao contrário, ou as crenças em geral, mas, por exemplo, a fé religiosa é um exemplo disso, né? Ela é privada. Sou eu que tenho fé, né? Não é algo que está entre nós, né? E que eu compartilho com os outros, mas é a minha fé, tá certo? A fé é, portanto, interior. Ser privada e interior significa que ela não é compartilhável. Pensamentos, estados mentais, são coisas às quais só eu tenho acesso. Eu posso comunicar ao outro os meus pensamentos através de gestos, de palavras, só através da linguagem. Mas ele vai ter acesso a um símbolo, um signo. Vai ter um acesso indireto ao meu pensamento. Ele não vai ter acesso ao meu pensamento. Quando eu digo, quando eu sinto, quando eu tenho consciência em tela de que, por exemplo, este chocolate que eu estou comendo agora é gostoso, isso é um estado mental subjetivo, um qualia, diria um filósofo da mente, né? Um qualia, diria um filósofo da mente, né? Qualia é o plural, que está presente em mim e que eu não tenho como dividir com o outro. Eu posso dizer para ele o que eu estou sentindo, mas ele não vai sentir o gosto, ter o estado mental que corresponde ao gosto do chocolate. E do mesmo jeito que eu não posso compartilhar o gosto do chocolate com alguém que nunca experimentou o chocolate, eu não posso compartilhar, por exemplo, a minha fé em um time de futebol, em uma religião, em qualquer outra coisa, se o outro não tiver o mesmo tipo de... Não posso compartilhar com o outro porque a gente está, por assim dizer, fechado nesse mundo dentro de nós. Ela não é, portanto, verificável ou controlável no mesmo sentido em que a razão é, né? Se Deus existe ou Deus não existe, isso é independente da minha fé acerca disso. A minha fé pode ter me convencido de que Deus existe, mas se Deus não existe, a minha fé se mostra equivocada. Mas eu não tenho como verificar isso, né? A não ser talvez morrendo e encontrando ou não encontrando Deus, né? Mas, enfim... Então, parece que há vantagens evidentes em preferir a razão, a mera crença ou a fé. E agora eu quero mudar um pouco o registro e a gente começar a dizer, bom, por que que... Talvez você... Eu espero que alguns de vocês, pelo menos, aceitem essas coisas como sendo bastante plausíveis, razoáveis, digam... Sim, mas isso não é problemático. Mas, na verdade, é muito problemático, tá? Porque curiosidade e conhecimento em sociedades democráticas, liberais, enfim, pluralistas, plurais, né? Deveriam ser valores fundamentais, né? A busca pela verdade, a curiosidade acerca do mundo e de nós mesmos deveria nos guiar, tá? Mas elas não são. Em muitas sociedades elas não o são. Às vezes, por razões religiosas. Em sociedades, por exemplo, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no Paquistão, obviamente, a investigação científica é limitada pela pela crença no Islã, né? Pela pela religião muçulmana, que não permite, na sua voz mais radical lá, não permite certas investigações. em outros países, como o nosso, talvez haja um componente religioso, mas há também componentes culturais, tá? Para nós, a escola pública, no grau do ensino médio, os colégios, se tornaram universais, obrigatórios para todos, né? como política pública, nos anos 70, né? No meio da ditadura militar, né? Enfim, é uma coisa extremamente recente na nossa sociedade. E a educação na nossa sociedade, a curiosidade de conhecimento científicos, filosóficos, teóricos, humanísticos, o que vocês quiserem, não são valorizados, tá? A educação não é um valor na sociedade brasileira, tá? Há sempre um contraste no discurso do brasileiro médio, tá? Claro que é uma generalização, mas tem um ser uma certa verdade, que valoriza o trabalho, né? Trabalho braçal, trabalho, digamos assim, material, em detrimento do estudo. Quantas vezes vocês vão falar que estudam filosofia e vão perguntar para vocês se vocês não trabalham, né? Melhor ainda quando a gente fala que é professor, que dá aula, né? E fala, ah, além de dar aula, você também trabalha, né? Por quê? Por que que tem essas expressões no nosso vocabulário comum? Porque o conhecimento, porque o trabalho intelectual não são valores na nossa sociedade. Outro exemplo muito claro disso, tá? A defesa do trabalho infantil. Dizer, olha, melhor um menino de oito ou dez anos estar trabalhando com o pai na carvoaria, na mercearia, né? Ou estar levando o jornal para lá e para cá, do que estar na rua fazendo bobagem, né? Bom, não sei se é melhor que ele estar na rua fazendo bobagem, mas obviamente uma criança de oito ou dez ou doze ou quatorze anos tem que estar fazendo, é estudar, desenvolver sua curiosidade pelo mundo e se divertir e brincar porque ele é uma criança e tem que fazer isso, não tem que ficar trabalhando, tá certo? E a gente e muitas pessoas, mesmo as pessoas esclarecidas, acham natural a defesa, por exemplo, do trabalho infantil porque para nós, na nossa sociedade, a educação é menos importante do que o trabalho, tá certo? Outra coisa, essa crítica que vocês vão ouvir, né? Professores sofrem isso o tempo todo, né? É considerar que o trabalho intelectual não é um trabalho, né? A gente não trabalha porque não foi carpir um lote, né? Arar a terra ou vender, colocar gasolina no carro lá no posto como frentista ou assim, né? Porque o trabalho intelectual não é considerado trabalho, mesmo que você acorde, fique 10, 12 horas todos os dias lendo, escrevendo, estudando, preparando aula, revisando prova, enfim, fazendo coisas que trabalhadores, professores fazem, pesquisadores fazem e assim por diante e que são extremamente cansativas. Se você passar oito horas capinando um lote, tá? Provavelmente você vai se sentir tão exausto se você passar oito horas dentro da razão pública, tá? E eu digo, inclusive, fisicamente exausto, tá? Quando você passa por uma sessão de estudos muito longa, né? Assim, o pescoço dói, as coisas doem, né? Você fica tão torto, né? E é cansativo, é exaustivo. O trabalho intelectual é um trabalho e isso não é reconhecido na nossa sociedade, tá? A ciência fornece, então, instrumentos que são capazes de corrigir esses nossos viés cognitivos, esses nossos preconceitos. Sejam aqueles que vêm na nossa cultura, sejam aqueles que vêm na nossa evolução, sejam aqueles que vêm na nossa religião, sejam aqueles que vêm nos nossos hábitos, sejam aqueles que vêm do que for, tá certo? E alguns dos mais importantes aparecem aí, tá? Por exemplo, um dos mais importantes é o viés de confirmação. A gente sempre tende a acreditar, a tomar como verdadeiro afirmações que coincidem com aquilo em que a gente já acredita e a desconsiderar aquilo que vai contra o que a gente já acredita, tá? Se eu acho que o político X é o melhor político do mundo e aparecem denúncias de corrupção contra ele, eu vou dizer, imagina, ele é ótimo, isso é tudo mentira, é a imprensa, né? Que tá fazendo uma campanha contra ele, é o judiciário, é não sei o quê. E o contrário, né? Se eu acho aquele político X é um corrupto, ladrão, não gosto dele, né? A cada denúncia de corrupção ou a cada acusação contra ele, eu vou imediatamente acreditar que aquilo lá é verdade e nem vou tentar, por exemplo, verificar o que está sendo dito, né? Se eu torço pra um time de futebol e alguém diz que aquele time é bom, eu vou concordar com ele. E se alguém diz que o time é ruim, eu vou tender a não concordar com ele. Se alguém tentar me provar que o time de futebol meu rival é melhor que o meu, eu vou estar predisposto a não concordar com ele. Nós temos esse viés de confirmação e isso é basicamente um dos viés mais fortes que a gente tem. O, 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 o Feynman, um físico, Richard Feynman, um físico americano muito divertido, vocês deviam ler os livros dele, apesar de ele não gostar de filosofia, ninguém é perfeito, né? Ele dizia, olha, nós devemos estar atentos o tempo todo para não nos enganarmos e a pessoa mais fácil de ser enganada é você mesmo. Quem é que se engana? Quem é a maior fonte de engano? Quem é que mais nos leva ao erro e ao desvio, né? Nós mesmos, tá? Veja, outro tipo de viés ou de coisa que está profundamente embutida no nosso hardware cognitivo é a busca por padrões, a padronicidade, tá? Se a gente tivesse, se vocês quiserem, tá? Procurem, por exemplo, coisas como pareidolia na internet, né? A gente tende a identificar imagens, né? Se eu pegar, por exemplo, deixa eu dar aqui minha pausinha, né? Padronicidade, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela inteira. Por exemplo, né? Imaginem que eu desenho isto aqui para vocês. Todos estão vendo isso. O que é que vocês estão vendo? Um rosto sorridente, né? Bom, vamos lá, tá? Isto é um rosto, eu não sou um cara que sorri muito, né? Isto é um rosto sorridente, tá? Isso parece? É igual? Qual é a semelhança, né? Entre o rosto de uma pessoa sorridente e duas bolinhas e um semicírculo mal desenhado, né? Nenhum. No entanto, uma das coisas mais importantes para a nossa evolução enquanto espécie, para nossos liames, enquanto clã, enquanto família, enquanto sociedade, tá? É o reconhecimento de expressões faciais, de rostos e assim por diante. A gente está programado para reconhecer, por exemplo, rostos. Por isso que é tão fácil a gente desenhar uma expressão facial, reconhecer um rosto ou várias formas, simplesmente traçando alguns traços, tá? Reconhecimento de... Reconhecimento de padrões, então. Bom, e a gente reconhece padrões não apenas em formas, tá? Tem explicações biológicas interessantes sobre isso, a gente está preparado para perceber o mundo em três dimensões, né? Então, a gente tem muita dificuldade, é muito tardia a nossa evolução interpretar desenhos, né? Símbolos, imagens de duas dimensões, por isso que a gente está tão sujeito a ilusões de ótica, por exemplo, tá? Agora, a padronocidade a gente também encontra quando, por exemplo, nós encontramos fios condutores em eventos que estão desconectados, né? Se vários, por exemplo, você sai de casa e fura o pneu do teu carro, você vai trocar o pneu do carro, começa a chover, aí você se mora todo, quebra a chave de roda, você não consegue trocar o pneu, aí você volta para dentro do carro e toca o telefone, aí tua namorada dizendo que vai terminar com você, porque eu não te aguento mais, conheceu o Ricardão e tal, aí você não aguenta mais, já está desesperado, chama o Uber, chega no trabalho e é demitido, né? Porque corte de custos, pandemia e tal. Bom, você vai falar, meu Deus, que azar, né? Que zica, preciso me benzer, porque tem alguém, um padrão de coisas ruins acontecendo, não. Só tem coincidências e coisas ruins acontecem, infelizmente, elas aconteceram todas juntas, né? Bom, qual é a probabilidade disso? Enorme, né? Se vocês conhecem a lei dos grandes números de Gauss, né? Vocês sabem que, dado uma amostra suficiente, todas as coisas estranhas, todas as amostras mais fora do padrão, irão cedo ou tarde, né? Acontecer, né? Por isso que a chance de ganhar loteria na Mega Sena é muito pequena, é de um em milhões e milhões e milhões e mesmo assim, toda semana ou quase tem alguém que ganha na Mega Sena, né? Nós procuramos padrões no mundo, nas ações, nas formas, mesmo quando eles não existem e isso faz com que a gente tenha crenças em coisas que não existem. Um terceiro elemento que está imbuído, tido em nós, é a busca por agendicidade. Nós procuramos sempre agentes naturais, homens, ou da natureza, ou ainda sobrenaturais, deuses, ou quase sobrenaturais, né? Como os grandes bilionários, globalistas, iluminatis, reptilianos, comunistas, pedófilos, satânicos que dominam todo mundo, né? E a gente busca, então, essa agendicidade. Quando alguma coisa acontece é porque alguém quis, é porque alguém desejou que isso acontecesse. Quando alguma coisa, quando algum curso de eventos se dá é porque alguém está fazendo que isso aconteça, né? Vocês vejam as conspirações da COVID, né? Foi o governo chinês que criou em um laboratório, porque eles queriam dominar a economia mundial, fazendo com que as outras economias entrassem em crise, mas eles não entrassem, então eles criaram esse vírus, e é um vírus que não sei o que, bababá, bababá, e tem toda uma história por trás, tem todos os agentes por trás, né? Quando, ao que tudo indica, sabe, inclusive, mais um relatório da OMS conhece agora sobre a origem do vírus, né? Dependendo do morcego, se desenvolveu na natureza e passou por meio de algum transmissor para os seres humanos, onde ele se desenvolveu, né? Não tem agente nenhum por trás, né? A menos se você queira chamar, né, as bactérias, os DNA e sei lá o que está envolvido, né? Na reprodução do vírus de agentes, mas não há agentes conscientes, né? Deuses ou pessoas superpoderosas dominando o nosso destino, né? Não há grandes conspirações que estão por cima da realidade. Conspirações existem, né? Mas normalmente a gente acaba descobrindo elas, né? Elas não conseguem, quanto mais gente envolvida, menor a chance delas se manterem secretas, né? Por isso que quanto mais global e geral é a conspiração, menos sentido ela faz, né? A grande conspiração dos bilionários comunistas predominam o mundo que envolve desde o Soros até o Bill Gates, até o governo da China, até a Globo, só eu que não recebi o cheque, né? Mas enfim, as conspirações são reflexo dessa ideia de argenticidade por trás de eventos aleatórios e desconexos que são aqueles que fazem parte da nossa realidade, tá? Voltando pra lá, pra gente poder continuar, tá? Isso significa então que a gente não pode escolher não acreditar na ciência, porque seria rejeitar o mundo, seria se fechar, se colocar como um avestruz e falar, não quero saber o que está acontecendo ou qual é a verdade sobre tal e tal assunto, porque é mais confortável, é melhor, não contraria as minhas crenças as prédias, tal coisa, né? E nesse sentido, o que eu quero mostrar pra vocês, tá? É que o ceticismo não se opõe a crença, a gente tem que ter crença, senão a gente não consegue sobreviver e se guiar, se orientar no mundo. Mas ela se opõe à credulidade, isto é, a ter crença sem qualquer justificativa, ou a ter a tendência a aceitar como verdadeiro coisas que simplesmente me são apresentadas e me são colocadas como verdadeiras. Do ponto de vista do pensamento crítico, significa que a gente sempre tem que, ao discordar de alguém, não apenas dizer que ele está errado, mas justificar nossa discordância e muitas vezes também formular uma alternativa. Se alguém me diz que o tratamento para cloroquina é o tratamento, perdão, que o tratamento para covid é o tratamento precoce com cloroquina e eu acho que ele está errado, eu tenho que justificar porque ele está errado e ele também tem que justificar porque que ele acha que ele está certo. E, eventualmente, eu tenho também, ou eu deveria também, para completar o meu argumento, formular uma alternativa. Mostrar, já que o tratamento, por exemplo, com a cloroquina não funciona, qual seria um tratamento que funciona? Por exemplo, a prevenção através de vacinas, né? Bom, eu tenho que formular alternativa. Se eu digo, olha, não dá para fazer a economia crescer com produtos, venda de produtos primários em commodities, né? Isso significa, então, que eu tenho que formular, por exemplo, uma política industrial, né? Bom, para substituir a nossa economia que virou primária de novo, né? O pensamento exige, né, esse compromisso com os nossos debates. O que a tem que todo, né? Nas redes sociais, na internet, em geral, mesmo nos debates públicos, né? É que a última coisa que se pretende, né? É levar esse debate concreto a cabo, né? Então, o pensamento crítico, nesse sentido de exame, são os pressupostos, funciona nessas duas direções, como uma reação que é crítica, que é negativa, onde eu tento mostrar e compreender porque que o ouro está errado, mas também que é positiva, onde eu tenho que formular uma hipótese que eu considero correta. E vejam, uma hipótese a qual eu tenho que submeter as mesmas provas que eu submeto, os mesmos critérios rígidos que eu submeto as hipóteses contrárias com as quais eu não concordo, tá? Com as quais eu discordo. Isso significa, tá? Uma moralzinha da minha história, que pensar é difícil, nós não somos máquinas prodígios, somos um pouco preguiçosos, a gente tem que aprender a pensar, tá? E vocês vão falar, mas professor, todo mundo pensa, né? Qualquer um, a gente não precisa aprender a pensar, a gente aprende a pensar quando a gente vai crescendo naturalmente, né? É como andar ou respirar ou comer, todo mundo sabe fazer isso. Sim, mas assim como andar, respirar e comer são coisas que a gente pode fazer melhor, a gente pode andar com uma postura melhor, num ritmo melhor, de um jeito que cansa menos e que é mais saudável, a gente pode comer com, nos horários certos, os alimentos adequados e assim por diante, a gente pode respirar, controlar nossa inspiração, né? Inspiração, inspiração, não respirar pela boca e assim por diante, fazer meditação e etc, etc. As coisas que a gente faz naturalmente, a gente também é naturalmente capaz de fazê-las melhor e de desenvolvê-las com habilidades. O pensamento é uma dessas coisas. Todo mundo pensa, mas nem todo mundo pensa direito, ou pelo menos nem todo mundo pensa da melhor forma que poderia. E então, para fazer isso, a gente precisa de disciplina, essa terapia intelectual de fazer ao qual nós não estamos naturalmente dispostos, tá? E precisamos também de ferramentas, né? Se eu não tenho ferramentas, eu não posso construir uma casa. Se eu quiser construir uma casa só com as minhas mãos e minha força bruta, né? Pegar pedras da terra e assim por diante, vai ser um trabalhão que provavelmente nem vou conseguir terminar. Se eu tiver betoneiras e furadeiras e madeira e aço e concreto e areia e argamassa e gesso e águas, essas coisas todas, eu consigo fazer a minha casa sem muitos problemas. A ciência e o ceticismo, enquanto essa, esse questionar, né? As nossas crenças, fornecem ferramentas que tornam o nosso trabalho intelectual possível. Fornecem rótulos ou nomes e conceitos corretos para que a gente não discuta coisas que não têm qualquer sentido, que não dizem respeito a qualquer questão mais substancial, tá? E negativamente, significa também que um dos jeitos mais fáceis da gente evitar ou enganar, desviar de uma discussão é com rótulos, com carimbos, com palavras emocionais, com palavras de ordem, tá certo? E essas coisas funcionam assim, tá? Vejam, por exemplo, um debate sobre o aborto, tá? Você tem aqueles que são contra qualquer tipo de aborto e que vão se denominar pró-vida. Você tem aqueles que são a favor do aborto em toda a sua circunstância, ou em algumas circunstâncias pelo menos, que vão se denominar pró-escolha, né? Discutir o aborto nesses termos tem algum sentido, tem qualquer utilidade? Não é estupidez, né? Por quê? Bom, quem é que é contra a vida, né? Ah, eu sou a favor da morte, eu quero que as pessoas sejam assassinadas e torturadas porque eu gosto disso. Não, ninguém é a favor disso, né? Ninguém é a favor da morte. Infelizmente, talvez, no Brasil de hoje, eles são pessoas que são, né? Mas pessoas razoáveis, normais, em domínio das suas faculdades, né? Que ainda compartilham uma satumanidade, empatia, né? E respeito pela dignidade humana, né? Defende a vida. A vida humana é um bem, é um bem supremo. Todos nós concordamos que a vida humana é um bem supremo. Por isso, né? Por exemplo, a gente, muitos consideram que a pena de morte é um castigo que não deve ser aplicado, né? A ninguém. Bom, e normalmente, não são as pessoas que são pró-vida, né? No caso do aborto. Agora, do outro lado, tem pró-escolha, né? Quem é contra-escolha? Alguém é? Não, eu sou a favor de que as pessoas não possam decidir, sou a favor de que as pessoas têm que fazer apenas aquilo que eu achar que é certo, ou que o governo achar que é certo, ou que um certo político lá, o presidente, o ditador, ou quem quer que seja, achar que é certo, ou que o padre, ou que não sei quem, achar que é certo. As pessoas não devem poder escolher quem é que pensa assim. Ninguém pensa assim, né? São caricaturas, né? Agora, se a gente começa a discutir, de fato, a questão do aborto, a gente vai ver que estão envolvidos nisso conceitos que são importantes, que têm a ver com os problemas reais, as diferenças reais que existem entre um grupo e outro, tá? E, por exemplo, a discussão do aborto, da interrupção voluntária da gravidez, envolve muitas questões filosóficas sutis e diferentes, tá? Envolve, por exemplo, saber quando a vida começa, tá? Isso implica, então, também saber o que é a vida humana. Mas implica também uma questão diferente, que é saber se vida ou ser humano é a mesma coisa que pessoa, né? Que alguém que tem, por exemplo, direitos e deveres, alguém que tem consciência e responsabilidade, alguém que, então, ou pelo menos potencialmente, que pode, então, ser objeto de proteção ou não, né? Na situação em que está. Outras questões, por exemplo, que a gente pode encontrar no debate filosófico sobre aborto, é saber se a gente deve considerar a vida do feto como uma vida diferente, separada e autônoma em relação àquela da mulher ou se, ao contrário, existe um, a gente deve considerar que não há essa autonomia, essa existência separada do feto enquanto entidade, enquanto substância separada, né? Da mulher. Ou ainda problema de identidade, né? Por exemplo, quando é que a gente considera que um certo feto, embrião, sei lá o quê, né? É, de fato, aquele ser humano que ele vai se tornar a ser, né? Há momentos, no desenvolvimento lá dos óvulos e gotos e gametes, sei lá o quê, no embrião, né? O momento em que ele está indiferenciado, que ele pode ser, por exemplo, uma pessoa ou duas pessoas, virar gêmeos, né? Ou em que ele pode ser homem ou mulher, macho ou fêmea, né? E isso não está, digamos assim, decidido ainda. E aí? A gente considera que aqueles momentos que antecedem esse tipo de evento biológico são mesmo a pessoa? Veja com a discussão do aborto envolve um monte de coisas difíceis, conceitos difíceis, por exemplo, são difíceis de formular de um modo preciso e assim por diante, né? E a gente simplesmente escamoteia tudo isso usando palavras idiotas, né? Como pró-escolha ou pró-vida, né? A filosofia nos ensina a evitar esses atalhos intelectuais que, no fundo, são atoleiros intelectuais. A filosofia nos ensina, a lógica nos ensina a pensar em exemplos e contra-exemplos, né? A pensar com que certas regras que aparentemente são boas não valem porque elas não se aplicam em situações que são análogas ou semelhantes àquelas onde a gente deseja aplicá-las, né? Analogias e metáforas, que não são exatamente instrumentos lógicos, mas que permitem aumentar a nossa criatividade, essa capacidade de, como gostam de dizer por aí, pensar fora da caixinha, né? Ver situações de um modo diferente ou ver semelhantes situações diferentes, né? Experiências de pensamento, né? Conceber certos modelos idealizados para que a gente possa, digamos, por exemplo, refletir sobre os nossos valores, sobre as nossas crenças, né? Bom, eu... Outra coisa importante, tá? Tem a ver com o fato de que a gente tende a aceitar muita coisa que não é ciência como se fosse ciência. A gente tende a aceitar anedotas, casos, histórias como ciência. A pessoa diz que tomou não sei o que contra a covid e por isso se curou, a gente fala, nossa, então eu vou tomar Guaraná Jesus, que isso cura a covid, né? Outra coisa que tende muito a enganar todos nós, principalmente os mais leigos, né? É o uso de linguagem científica para veicular um conteúdo que não é científico, né? Não adianta eu propor uma terapia quântica, né? Não adianta dizer que o... a radiação iônica dos cristais faz isso ou aquilo, ou que o fluxo de energia no... não sei o quê, bom, usar e apropriar de linguagem da ciência para falar bobagens, né? Fazer afirmações solenes, né? Inverter o ônus da prova, lembra do inexplicável, inexplicável, né? Se alguém afirma que as linguagens existem, é dele o ônus da prova e não o meu de provar que ele está errado, né? Nós confiamos em rumores, em boatos e assim por diante. Outra coisa importante, saiu aqui do meu slide, mas dá pra vocês verem, né? Falhas... Erros e desconfirmações, aquilo que vai contra as nossas crenças, tendem a ser minimizados e desconfirmados. Eu digo, ah, a Dilma não vai cair, né? Aí depois a Dilma cai, né? Aí eu digo, ah, ela não ia cair mais, aconteceu isso, isso e isso, ela perdeu o apoio do Congresso, aí ela fez isso, aí teve aquele negócio na Comissão de Ética, que ela comprou briga, por isso ela caiu. Mas eu tinha razão, se fosse aquela situação, ela não teria caído, né? Bom, raciocínio depois aconteceu também, falasse a post hoc proper hoc, né? Fazer falsas correlações, as pessoas que estão nas cadeias saem para o seu indulto de Natal, por exemplo, aí as pessoas falam que os crimes aumentaram porque esses bandidos, né? Foram soltos, estão aí cometendo crimes. Bom, os crimes aumentam no verão, porque no verão mais pessoas saem de suas casas, mais pessoas estão circulando, por exemplo, nas estadas vitorâneas, mais dinheiro circula, né? Mais pessoas têm tempo livre para, por exemplo, ir em bar, beber, xacar, depois arranjar briga de faca porque olho feio para a mulher e assim por diante. Mais pessoas estão na rua, né? E mais prontas, portanto, há mais possibilidade de crimes, entendimentos, brigas, violência em geral e assim, né? A gente no inverno fica aqui no sul, fica em casa, faz frio, né? E assim por diante, tá? Nós aprendemos também os erros lógicos, né? Que evitam que a gente caia, né? Nesses enganos que são tão fáceis de cometer, tá certo? E, para não tornar isso aqui muito mais longo do que já está, só quero deixar algumas frases de alguns cientistas ou divulgadores científicos ou debatedores, pelo menos famosos, que são frasezinhas bonitas que também carregam nesse caso algumas verdades, né? A primeira é do grande divulgador, que é o Carl Sagan, tá? Leiam o livro dele, a O Mundo Assombrado pelos Demônios, tá? A ciência como uma vela no escuro, em que ele justamente defende, de um modo muito mais eloquente e muito mais autoritativo do que eu sou capaz de fazer, esse aspecto, digamos assim, baseado em evidências científicas acerca dos nossos modos de nos enganar, que também, né, a... Tem lá um capítulo que é o Kit de Detecção de Abobrinhas, né? Ótimo. E também, né, ele mostra, dá boas razões pra gente confiar na ciência, tá? E ele diz, né, que afirmações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Se eu afirmo que está chovendo, não precisa de uma prova extraordinária pra isso. Ir na janela é suficiente. Se eu afirmo que Deus existe, que alienígenas estão entre nós fazendo círculos de milho em Prudentópolis, ou que há uma grande conspiração de iluminati, reptilianos, comunistas, globalistas, pedófilos, pra dominar o mundo, né, e que isso passa pela implantação de um chip com a vacina da Covid, que vai tornar todos nós súditos desses grandes lagartos alienígenas, né? Eu preciso de uma boa prova pra isso, né? Não é um meme ou qualquer, um zap da tia Clotilde, né, que vão resolver isso pra gente, né? Ou, de outra forma, né, aquilo que podemos acreditar sem provas também pode ser descartado sem provas. Se alguém afirma algo pra você e disse aquilo lá é verdade simplesmente porque ele sabe, ele acredita, ou por aquilo lá é verdade e ponto, ou como dizem hoje, e porque sim, né, isso não é algo que você tem que levar em consideração. Assim como ele não precisou de nenhum motivo pra afirmar aquilo que ele acredita, você não precisa de nenhum motivo, nenhuma justificativa pra desconsiderar aquilo que foi dito, se nenhuma razão foi apresentada. Aquilo que foi apresentado sem provas pode ser descartado também sem provas. Finalmente, uma, subindo um pouco o nível, tá? Embora os dois sejam respeitados, o Hitchens, eu sei, mas indo pro Hume, né, que é um grande filósofo, um dos maiores, a chamada máxima de Hume, tá? No texto do Hume tá assim, mais ou menos, tá? O homem sábio proporciona o assentimento à evidência, né? O homem sábio acredita em algo na medida em que ele tem evidências para isso. Então, só devemos acreditar em algo na medida em que existem evidências para isso e exatamente nessa mesma medida, tá? Nós não devemos acreditar em coisas porque elas são confortáveis pra nós, porque elas são, são de acordo com nossas crenças prévias e assim por diante, mas sim após ter examinado as razões adequadas, né, para esta crença. Ok? Pequenas Forças de Bruxelas. Vamos lá, então, ficar por aqui e pensem um pouco sobre essas coisas que são importantes, né? É um pouquinho um desviozinho na nossa matéria, depois a gente volta em seguida, né, para as falácias, quais vão ser nossos próximos passos. Vamos voltar agora para a lógica formal logo, vamos começar a discutir o Aristóteles, estudar nosso primeiro sistema formal, que é o sistema silogístico, tá? Até mais. Tchau, tchau.